Fala galera do YouTube! Aqui é o Franz Rocha e Patrícia Aguilar. Estamos aqui nesta sexta-feira para mais uma aula de danças de salão e o ritmo hoje vai ser... Tango! É isso aí galera, ficamos um tempinho sem dar algum passinho de tango para a galera que gosta de tango e hoje a gente vai passar um passo sensacional de tango que é o oito cortado com pose, né? Lembrando que temos uma videoaula com dez figuras de tango desde o zero até terminando o nível iniciante para iniciados, né? Você pode adquirir aqui pelo site que é www.estúdio-de-dança-franzrocha.com.br ou WhatsApp 11 São Paulo 991608691, beleza? A gente pode mandar também por download que é no seu e-mail, tá bom? E vamos lá, vamos para a aula? Gente, importante que você já conheça os oito passos básicos do tango porque a gente já vai chegar, vai precisar chegar até a terceira posição e depois entrar no oito cortado, tá bom? Se não conhece, dá uma olhadinha aqui embaixo, a gente vai ter um link aqui de uma aula de tango, mas se puder adquirir também o DVD vai ajudar mais ainda, né? É isso aí, vamos lá. Vamos começar aqui, a gente vai fazer um pouco mais longe, fica mais fácil para quem está iniciando, tá? Então vamos chegar até a terceira posição, ó. Um, dois, três. Chegando na terceira posição, ó, eu pisei aqui, interrompi a passagem da dama que iria para a quarta posição, eu já dei uma travada nela. Daqui a gente vai entrar num passinho mais conhecido como o oito cortado, que onde eu viro o meu tronco para cá, ó, e levo a minha perna direita fechando aqui no meio da perna da dama. A pá, ela vem com a perna esquerda, né? A dama, ela ia continuar, mas o cavaleiro bloqueou, ela volta com a perna esquerda, deixando a perna direita sem peso, onde eu posso fazer um enfeite com o pé, ok? Beleza. Esse passo também, para quem dança tango, ele se faz com o pé aqui, ó. Mas para esse caso da pose aqui que a gente vai fazer, eu preciso desse pé aqui, ó. Tá vendo que eu tô só, vou fazer aqui um tipzinho, ó, um tap, né? Aliás, eu não tô, não tô com o pé inteiro no chão, só tô com a ponta, por quê? Eu vou precisar agora, ó, vou mostrar pra vocês, né? E aqui devagar pra gente mostrar a didática. Vou chegar perto da virilha da dama aqui, ó, e ela encostou aqui do lado da minha perna direita. Há um contato aqui, ó, né, pá? Isso. Físico. Bom, tudo que acontece no tango é mais, é aqui em cima que é onde você dá a condução. Então, olha só, eu tô virado pra Patrícia. Quando eu vou virar pra vocês agora, sem fazer força, ó, é a hora que a Patrícia vai subir a perna escorando na minha perna. Ela vem escorando aqui, ó. Simplesmente ela virou porque o meu tronco virou, não porque eu forcei ela com o braço, ó. Eu vou voltar, ó. Então você vai treinar isso, ó. Você vira, a dama não consegue, ó. Nesse momento, se a minha perna não estivesse aqui, né, pá? Ela iria fechar a quinta posição, mas ela não consegue, ó. Porque aí eu posso fazer quantas vezes quiser, ó. Só de eu voltar, ó. Pode perceber, dama, que é o meu quadril. Eu sigo o tronco do cavalheiro, só que eu não saio do lugar. O quadril que vai virando, aonde tá interrompido o meu caminho. E aí o único caminho que eu tenho é deslizar minha perna pelo cavalheiro. Perfeito. Então, mais uma vez, ó. Interrompe aqui o movimento, ó. Eu tô na pose aqui. Cuidado pra não fazer isso, ó. Né? Tirar a dama do eixo, ó. Então você não usa, não, praticamente, ó. Vou mostrar pra vocês. É só com a força, né? A força não, com o movimento do tronco, ó. Isso é intenção, né? Não tem força. Intenção, perfeito. É essa a palavra que eu queria falar. Bom, até aí tudo bem, quantas vezes quiser. Tá vendo agora? Eu vou tirar o pé aqui, ó. Quando eu tiro, ó, a Patrícia tem um espaço pra fechar a quinta posição. E aí eu finalizo com caminhada. Ou já continuo o seis, sete, oito. Beleza? É um passo lindo, né? Vamos fazer uma vez de costa aqui pra vocês verem. Pra dama visualizar a perna, né, dama? Perfeito. Terceira posição. Um, dois, passando um pé pelo outro. Travei no três. Agora, ó, vira o meu tronco, ó, o pezinho tá aqui. Agora vai dar pra ver legal, ó. Ó o pé escorregando, ó lá, pá, já encaixou, ó. Dami, ó, eu deslizo a minha perna pela perna dele, ok? E quando eu for voltar, é o tronco dele que vai me dar a intenção de voltar a perna. Olha aí, mais uma vez, ó. Subi, vou no meu limite. Mantenha a postura, né, Patrícia? É importante os dois estarem retos, ó. Pra cima, dama. Vou até soltar, ninguém tá sobrecarregando ninguém, né, no equilíbrio, ó. Voltei. Vou finalizar, simplesmente eu tiro aqui, a dama busca a minha frente, ó. Que é uma regra do tango, né, ela busca a frente do cavaleiro. Seis, sete, oito. Vamos fazer uma vez dessa posição aqui, né? Sete, oito. Um, dois, três, ó. Interrompi. Entrei, ó. Tô aqui com a perninha. Voltei. Dama fechou. E seis, sete, oito. Um passo lindo de tango. Lindo. Maravilhoso. Muito usado. Treine bastante esse passo. Quem gosta de tango aí vai arrasar no salão, né? É um passo gostoso. Lembrando que nós vendemos cursos de dança de salão, né? Aprenda a dançar, dança de salão com o Franz Rocha e o Patrícia Aguilar. São 25 volumes. São samba, bolero, forró, zuque, salsa, tango, sertanejo. E agora estamos lançando essa semana a bachata. Bachata. Beleza? Se puder adquirir nossos cursos, é uma ajuda que você está dando pra gente. Nesse momento, a única renda que a gente está tendo, nós que trabalhamos com escola, são as videoaulas, né? Se você puder, então, nos ajudar. Cada curso, o curso é apenas 30 reais. Então, pra sim, um preço bem barato, uma coisa que você vai estar nos ajudando muito, né? Que a gente continue aqui, que a gente tem luz, água, aluguel já vai estar vencendo, né? É isso aí. E se inscreva no canal e também dá um like, beleza? A gente agradece pelo carinho que vocês aí que tem com a gente. E semana que vem... Estaremos aqui novamente. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Deixa que eu sinta teu corpo Eu beijo teu corpo Seus lábios de mel Deixa que eu te abraça agora Que a noite lá fora Que a noite lá fora Ficou pra depois Venha a ser a companheira esperada Propos juntos e mãos dadas Preciso de você E sinta lá de mim, eu dou a vontade Meu olhar é verdade Eu quero só você Deixa Vem, deixa 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 que eu te abrace Te invado no sono Meu corpo no teu Deixa que eu te desperte Sussurro baixinho Seu nome pra depois dormir Venha a ser a matamante desejo Quero me perder nos seus peixes Quero hoje te amar Venha a ser a companheira esperada Copos juntos e mãos dadas Preciso de você Deixa Deixa Vem, deixa 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 Que eu sinta Teu cor